Rego, Rego, Rego Rego, Rego, Rego Rego, Rego, Rego Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Então vamo lá que o bagulho vai ficar louco, o bagulho vai ficar louco aqui, tira Malverto, não, calma aí, mereço o aplauso, mano, na moral, perdi 11 e venci 1 Segura, véi, segura Na minha outra cor, na minha outra cor tava foda Vamo lá, vamo lá, eu quero ver essa porra aqui também, é isso que eu quero saber Porra, peguei um adi, que merda Deu um loop torto, véi, depois já caiu sobre outro É loop com a Rider, é estrela É pau, é pedra, é o fundo do caminho É o merda da sabana Todo mundo já se fodeu aí Cadê, cadê, cadê Pô, vocês perceberam que aqui no Playcraft o carro parece que não vira, véi Eita, como assim? What? Eita, pega What the fuck, what the fuck Moleque, eu acho que esse Horizon é invertido, mano Na hora que eu fui de ré, trouxa What the fuck Você vai ter que restaurar, eu já restaurei umas sete vezes, véi Isso aqui foi o humano que criou? Quem foi o fumador de crack? Olha isso, velho do cabrunco que fez isso Alguém terminou? É mentira que eu achei que o bagulho era ali, mano O que? Eu já criou essa porra aqui Mano, a engenharia é perfeita nas corridas, né? Isso aqui Caralho, perfeito? Ô Vai Isso aqui tá pior que nó de... Caralho, véi, olha isso O cara não colocou uma rampinha certa lá no início, lá pro carro Ah, mentira É mentira que eu caí Tá vendo? Ô, sai aí de fora do looping Caraca, eu não tô conseguindo entrar nessa porcaria desse looping direito, véi Analisa pra vocês verem como é que é isso aí É de Deus, não? É monstro Vai, 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 vai Nossa, tô rápido Ah, mano, sai fora do looping Zoando aí, ó Só que não fica invisível essas porcaria Ah lá, mano Meu carro tá dentro d'água O cara fazer isso aqui tem que ser foda Ai Deixa eu colocar na câmera do gato aqui Mano, quando eu consigo, velho Eu entro torto no loop Ah, não tem como entrar ali certo, não Você tem que frear lá em cima Ah, freia, freia Porra não, não Tá foda Quase desestimou esse caralho aqui Ah Tem minha corridinha Ah lá, hein Quanto eu entro torto aqui nessa bosta aqui Doze minutos aí Tem minha corrida aí Eu pego de ré isso aqui, não consigo pegar de ré É o looping mais difícil que eu tô fazendo na minha vida Essa corrida aqui é a corrida que não dá NC Porque ninguém vai conseguir passar Não, não, não Dá um jeito de rodar É... Odato Que caralho Não, não dá Não, não dá Não, não dá Conseguiu 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 De ré você ia conseguir, Odato De ré você ia conseguir Ah, ainda perguntei Dá pra fazer de ré você falou não Não, não dá um jeito de virar Então, foi aí que eu coloquei a câmera em você, cara Pior assim, olha isso Que bagulho nojento Olha isso O carro caiu Que beleza, hein Caralho, agora freia Boa Ah, não, não cai não O carro Ah, tomando o rabo, velho O bagulho caiu, mano Caralho, tiozão Vai, vamos lá Que agora eu acho que dá pra fazer A primeira pessoa ficou bem melhor mesmo É isso como, cara Vamos lá Controla aí Aí, freia Muda, muda Agora é a hora, moleque Agora é a hora da gente fazer Ah, mano Meu carro empacou aqui Eu não acredito no bagulho desse Vai, vai, vai Vai, vai Destomba, pelo amor de Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Vai Vira o carro pro lado dele Ao contrário então Mano, pelo amor de Deus Faz alguma coisa Mas volta, carrinho Volta, carrinho Vai, filho Ae, boa Não, volta, volta, cara Ae Acho que agora dá pra pegar aqui até de ré Ah, caralho Consegui pegar essa porra, mano Agora sim, vamos lá, vamos lá A carro caiu, estou sozinho aqui Por isso que, mano Vai ter que ser fan moment isso aqui, velho Pagulho difícil da porra Tem 17 minutos de vídeo Certo? Lembrando que o canal da galera está tudo aí na descrição Caso vocês quiserem adicionar Dá uma olhada na descrição Pra poder acompanhar os canais correspondentes aí Fiquem à vontade que o bagulho é louco Nós estamos numa calma marota aqui Mas começou uma chuva foda E aí essa chuva já tá fudendo tudo Vamos lá Que o bagulho tá frenético aqui Freou Pegou aqui o checkpoint Vamos lá encostando Que daqui a pouco vai vir aquele loop Maldito de novo É a hora do loop do inimigo É o loop do queijanais Opa, é boa Agora é a hora A boleira tá tudo aqui Vamos lá que a gente vai pegar o checkpoint aqui Certo? Pegou, mesma coisa Primeira pessoa Vamos lá Primeira pessoa a gente vai passar Ou não vai passar Ou não vai passar Como é que a gente ficou aqui Nossa senhora O que é isso aqui Enbolou foi tudo Enbolou foi tudo Vai 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 Isso Boa tiozão Boa Boa Vai que a gente vai conseguir Vai que a gente vai conseguir Vai que a gente vai conseguir Boa Isso Isso Freia 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 Isso Neném Isso Neném Vai Vê cara Olha o carro aqui todo Porra toda hora tá acontecendo isso Eu tô entrando Eu estou entrando velho A minha é vinte Porra porque tu não ligou então A minha é dois Vai cair daqui a pouco essa carro Não a carro tá boa Não tá ruim não Dois mega Porra cara bota uma vitinha aí Eu vou terminar a vitinha Ah Como se tivesse Não sei não Vai vai acelera Mano o bagulho Caralho Que porra é essa aqui Vai 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 Vira 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 Freia Freia Agora eu vou de ré Eu vou de ré porque quem é boa vai de ré Uhuuu Chupa essa linguiça Caralho ainda vou terminar Eita porra onde meu carro travou Ah tá de brincadeira velho Meu carro travou ali cara Meu carro travou ali monstruosamente Olha meu carro aí Eita porra É uma É uma delícia Delícia cara Quem tem que terminar Bota na minha câmera Mano eu tô em terceira ainda Vou terminar em terceira Isso aqui vai ser pra mim Vai ter que ser um funny moment Certo galera Caso vocês gostaram aí Não esquece de deixar aquele like Se você gostou mais aí Na favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos Os redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também os canais dos meus brothers Estarão aí tudo aí Vai nos canais aí Na descrição dos mesmos E finaliza tudo Que o bagulho vai ser louco Então é isso Muito obrigado aí Valeu galera Todo mundo Dá um tchau aí Falou Alô galera Alô 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 É nóis Então é isso Dejame muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui